Mais estilo, oferecimento. Porto Belo Shop, pisos e revestimentos, onde até o básico é único. Entre, a loja é sua. Convidada para uma festa dos anos 70, organizada pela Associação dos Magistrados do Trabalho. Eu amei a ideia, porque eu adoro tanto a moda da época quanto as músicas. E aí eu resolvi fazer para vocês uma matéria mostrando como que as pessoas vieram vestidas para essa festa tão alegre. Vamos conferir? Olha, a Dina está assim com tudo. Bota, mini saia, cinto largo, o cabelo à lá, Brigitte Bardot. E aí, Dina? Ah, é uma década que a gente tem que viver a vida toda, porque cor, música, é tudo de bom, anos 70, né? Olha que lindo, ó, ela é linda, né? Mas dá mais uma olhada. Ela é linda, ela está deslumbrante. Ah, dá bom. Sempre. Dina, muito obrigada, querida. Obrigada a você. Olha só, símbolo de rebeldia dos anos 70. Jaqueta de couro, calça jeans, camiseta branca. Se usava mais do que isso, você já estava a caráter. E o doutor Edgar, olha aí, você viveu muitos anos 70? É, eu naquela época eu era bastante jovem, né? Eu já estava numa idade muito tenra, mas eu lembro muito o que meus pais me falavam. É, os meus também me contavam. Mas você tem saudade? Não é uma época legal? Tenho, tenho muita saudade. Eu tenho tantas saudades que dá pra ver que uma roupa típica da época, até hoje, se pode se vestir normalmente com uma camiseta branca, uma jaqueta de couro, que está bem. Isso significa dizer que aquela época era muito sábia também. Bom, é meio, olha lá, João Travolta. Está voltando levantar aqui a gola que eles usavam levantada. E a brilhantina? Olha, é rebeldia demais para mim. Eu prefiro uma rebeldia mais moderada, mais comedida. Mas está legal, dá um look nele para mim aqui. Olha só, ela está assim, Madonna, bem da época mesmo. Esse lenço na cabeça, esse monte de colares. E aí, o que te inspirou? A Madonna e a Sid Lauper e toda essa coisa dos anos 80 que eu adoro. Bom, olha a luvinha, dá o detalhe na luvinha. Bom, você curtiu muito essa época? Curti, curti, eu adorava o rock nacional, rock internacional. Por isso que eu achei o tema ótimo. Vim de Cuiabá, exclusivamente para vir na festa da Mata. Bom, então vamos dar uma xeroque no look dela. Obrigada. Obrigada. Viu que delícia? Muito brilho, lurex, jaqueta de couro, a rebeldia, a delícia da inocência dessa época, que era tão gostosa. Eu curti bastante. Acho que você curtiu também. Espero que tenha gostado dessa matéria. Poderia mostrar mais. Mas alguns convidados estavam tímidos. Mas valeu a pena. Gostou dessa matéria? Quer rever? Então faz o seguinte. Acesse o nosso site www.maisestilo.net 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 Acesse o nosso site www.maisestilo.net